Raquel Schierazade, mesmo após sua saída de A Fazenda 15, continua sendo um dos tópicos mais quentes nas redes sociais. Recentemente, a celebridade abordou a questão de seu suposto salário de 220 mil reais no SBT, o que gerou intensos debates entre os internautas. Em suas declarações, Raquel afirmou que o salário que recebia servia principalmente para seu sustento e permitiu que ela economizasse para a educação de seus filhos. Ela enfatizou que essa quantia não era destinada a outros fins, embora tenha cogitado investir em projetos futuros. Após as declarações de Raquel, Gil do Vigor, economista e ex-BBB, entrou na discussão. Ele observou que mesmo considerando descontos e impostos, Raquel estaria ganhando mais do que 99% dos brasileiros. Gil ressaltou a importância de cuidar das finanças pessoais e destacou que, em muitos casos, ganhar mais não significa necessariamente ter mais, pois, como diz o ditado, dinheiro na mão é vendaval. Gil também voltou a se manifestar, abordando as críticas que recebeu por suas observações. Ele enfatizou que é um fato que, à medida que ganhamos mais, tendemos a gastar mais. No entanto, ele argumentou que essa não deve ser apenas uma constatação, mas um problema a ser enfrentado. Gil destacou que se alguém que ganha mensalmente mais do que a grande maioria dos brasileiros enfrenta dificuldades devido à falta de habilidade na gestão de despesas, isso representa um problema mais amplo.